Pernambuco, nessa eleição, Guilherme Uchoa Júnior, a gente vota em você O povo é coração, meu deputado estado alto com você Pernambuco, nessa eleição, Guilherme Uchoa Júnior, a gente vota em você O povo é coração, meu deputado estado alto com você Nossa gente é quem pode, 20 mil na cabeça, é o Uchoa do povo Pernambuco, meu estadual é Guilherme Uchoa Júnior Pernambuco, meu estadual é Guilherme Uchoa Júnior Voto 20 mil, voto 20 mil, voto 20 mil Vai, vai, vai!